Cara, eu sei que Muita gente que tá vindo ali São trabalhadores Que querem pelo menos um futuro melhor Porque não tiveram no país deles Estão fugindo da violência Estão fugindo de... Deus sabe lá do que Querem uma vida melhor Mas, cara, não só isso Tá vindo pessoas que são, cara Bandos e bandos de... Traficantes Tá vindo gangues 86 pessoas foram presas no mês passado aqui no Texas Que eram fugitivos Procurados pelo FBI Estavam na lista de terroristas Então, assim Esse é o nível de pessoas que estão entrando aqui E o que o governador fez Vocês vão ver lá isso Ele não está impedindo as pessoas de entrarem Pelo Texas Nos Estados Unidos Ele está impedindo que as pessoas entrem cruzando a fronteira Eles estão mandando as pessoas irem pro... Pra entrada, né? Pra entrada oficial Pra entrada oficial Se você vai entrar Você vai ser checado Pela porta da frente O problema não é o... Você não vai entrar Você não vai entrar por aqui Você vai entrar por lá Porque lá eu vou pegar seu fingerprint Eu vou te listar Eu vou te fichar Eu vou ver quem é você Vou ver se você é um traficante Eu vou ver se você é procurado Se você tem antecedente criminal Se você não tiver Beleza Aí você consegue fazer A sua solicitação Eventualmente aí de um asilo Se couber essa questão do asilo E eu vi que Agora são várias nacionalidades Alemães não São russos Chineses O que mostrar Russos e chineses Mas eu creio que sempre houve Uma mistura Mas como o governo federal Praticamente Falou Praticamente qualquer um pode entrar Liberou E muitos imigrantes Tem essa noção Que o Biden Abriu a porta Abriu a porta E aumentou em muito 3, 4 mil pessoas por dia Então são muitas pessoas Então com isso Esses teoristas Outras nacionalidades Que não odeiam os Estados Unidos Querem fazer mal aos Estados Unidos Estão se aproveitando disso E além do mais Tem outros problemas ligados Drogas Que também estão entrando Muita metafetamina Que está destruindo os Estados Unidos Literalmente Você tem filho, né? Você sabe como é que é Lógico E poxa Você olha as cidades como Detroit Como São simples Pensilvânia não Como é que chama aquela outra cidade? Chicago São zumbis ambulantes É uma caracolândia Filadélfia Filadélfia Você acha que Essas pessoas Que estão vindo pedir asilo Todas elas irão Eventualmente conseguir o asilo Você como advogado O que você está vendo isso Essas pedidas de asilo Eu vou responder essa questão Para você E vou voltar um pouquinho atrás Se você pegar os dados Da própria migração Você vai ver que 36% das pessoas Que entraram Entre dezembro e janeiro Foram chineses Indianos E paquistaneses 36% Ou seja Mais de um terço Das pessoas que cruzaram a fronteira São dessas nacionalidades E aí você começa a olhar Você fala Poxa, mas Essas pessoas que estão vindo para cá Vamos olhar macro Vamos enxergar o cenário macro Essas pessoas que estão vindo para cá Elas estão vindo Do país delas São milionários lá no país delas São pessoas que têm Uma grande escolaridade Ou são grandes empresários Ou são pessoas que têm Uma capacidade financeira maior Não são Então a gente começa a olhar E percebe A China está numa crise miserável Você tem ali Um grande número Das pessoas Vivendo com salários Baixíssimos Na Índia Tão ruim quanto Paquistão Pior E aí o que acontece Vamos lá Esses países Eles estão lá Do outro lado do mundo E aí você começa a pensar Poxa, mas como é que eles vieram para cá Nadando? Não Andando? Também não Alguém bancou a passagem aérea Desses caras Para chegar até A fronteira Seja no México Seja ali Na Nicarágua Onde muita gente está parando Brasil Que hoje virou um porto de chegada Muito comum Você pega Colômbia Essas pessoas chegaram de avião ali Nadando Eles não atravessaram o oceano Certo? Quem pagou a passagem deles? Que esses caras vivem Esses caras ganham em 70 metros 70 dólares por mês em média Quem pagou a passagem aérea desses caras? Que não é barato Não é barato Vou ligar essa pergunta A gente vai responder depois Aí vamos lá Essas pessoas Que são pessoas De um baixíssimo poder aquisitivo No país deles Elas geram o que para o governo? Lucro ou prejuízo? Prejuízo Correto Então se essas pessoas Estão num país Gerando prejuízo Essas pessoas Estão se reproduzindo Essas pessoas Estão sendo um peso morto Para o país Não é melhor Que elas vão embora mesmo? Lógico Perfeito Então se eu pagar Uma passagem De 1.500 dólares Para me livrar dessa pessoa Eu estou saindo no lucro Concorda? É mais barato Eu pagar uma passagem Para me livrar E deixar a pessoa lá Aí quando a pessoa Chega aqui nos Estados Unidos Você Éder Quando você veio para cá Quantas vezes Você mandou dinheiro Para o Brasil Para ajudar a sua família? Até hoje eu mando Perfeito Quer dizer o que? Eu estou gerando renda aqui E investindo lá Correto Esse é o ponto E a gente começa a olhar Que muitos desses países Que não tem qualquer acesso De fronteira com os Estados Unidos Porque teria que atravessar pelo mar É muito mais interessante Os países Bancarem a saída Do pessoal mais low profile Porque essas pessoas Vão sair Vão parar de dar prejuízo No país deles E vão começar a mandar dinheiro De lá para o país deles Entendeu? Então a gente começa a enxergar Que há toda uma movimentação Dos países Em se livrar Dessa população Que hoje utiliza De serviços públicos E bens públicos De SUS E tudo mais Comparativamente falando Nesses outros países E descarrega nos Estados Unidos Por quê? Deixa os caras ali Eles vão ganhar em dólar Vão se virar ali Vão gerar um caos Dentro de um país Onde a gente quer passar Na questão econômica Deixa eles gerarem caos lá Porque eles estavam gerando caos aqui E aqui a gente se livra Do peso morto Que só estava consumindo Estava gerando Estava trazendo menos riquezas Do que ele estava utilizando De benefício público Então esse é um problema hoje Que a gente enxerga muito aqui Quando você sai Por exemplo na rua Você vai ver Uma quantidade gigantesca De chineses Aqui em Houston Que você não via antes Você via aqui muito É muito comum Você ter aqui indianos Britânicos E afegão Paquistanês É comum ter isso aqui Mas não é comum Você ter muito chinês aqui Mas hoje Você acha Bairros Inteiros Chineses aqui Que você não via Dois anos atrás E muitos chineses Também estavam comprando Propriedades na Flórida O governador Deu um basta nisso Aqui deu um basta E lá na Flórida também Não estou enganado Não, não está não Aqui foi inclusive proibido É porque eles estão comprando Muitas propriedades Principalmente rurais O governo diz Isso daí É uma preocupação Para a segurança nacional Dos Estados Unidos Sim, porque se você tem fazenda Você está produzindo carne Principalmente aqui Você tem muitas fazendas de carne Você está produzindo carne Você está produzindo grãos Você está produzindo alimentos Dentro dessas terras Você está mantendo Uma certa economia Dentro do país Uma certa Um nível de preço Dentro do país Se essas pessoas são chinesas E eles resolvem mandar isso Para a China Ah não Você é só exportador Eu vou produzir aqui E vou mandar para a China O que você está deixando Dentro do país Uma altíssima Quantidade de preços Mais alta Fora a manipulação Que eles podem fazer Nos produtos Perfeito Mudar geneticamente Sim Trigo O que for Então isso daí É preocupante